Olá galera! Beleza? Beleza? Segunda parte aqui do nosso passeio Estamos chegando em Serra Negra NERA 600 ali É isso aí, já curvamos bonito na serra Agora vamos lá até o centro de Serra Negra Ver como que está o evento Eu achei pouca moto descendo Não sei se quem está descendo tarde hoje Deu feriado também, a galera aproveitou para rodar Não sei se quem está descendo tarde Não sei se quem está descendo tarde Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É? Por que tem pouco a moto? Então, não sei. Onde será que é o evento? A Estação Cultural é no centro, né? É? 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 É! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Acho que dá para aproveitar bem o espaço. É isso aí. Chegamos em Serra Negra.